A Cabeça da Sena Pois é, né? Você já parou para pensar sobre como todas essas questões impactam a vidinha sexual, a sexualidade do seu filho, da sua filha, no momento certo dessa sexualidade aflorar. Será que é tudo tão normal? Será que a gente, como pais, como educadores, não tem que também se posicionar? Não é proibir. Eu tenho uma questão forte com essa história de proibir, né? Uma coisa é dar limites, mas os limites, a criança tem que entender por que está tendo esse limite, porque senão é besteira, ela vai furar esse bloqueio, ela vai arranjar o jeito de, fora dos olhos dos pais, fora dos olhos do educador, fazer. Então, ou você desenvolve a mente, como a Bíblia nos ensina, muda a mente, e aí muda comportamento ou não adianta, né? É um negócio que vai ficar escondidinho, que vai ficar escondidinho. Eu não queria deixar de falar, antes de voltar para vocês, porque a gente fica, às vezes, dizendo assim, cara, isso é teoria, é não sei o que. O Paulo estava lembrando que hoje saiu, não sei se hoje, mas recentemente, saiu uma notícia do G1, no G1, de que a Playboy, ela, se eu errar é por pouco, mas ela vai parar de fazer foto de mulher nua, que é a característica principal da Playboy. Ela vai parar porque a concorrência está sendo desleal. As fotos desse tipo oferecidas pela internet, etc., fazem com que eles já estejam perdendo a clientela e caindo as vendas da Playboy. Aí, eles estão buscando um novo mercado para esse negócio, ou seja, baixando a faixa etária do público. Agora, eles querem atingir um outro público, por exemplo, o público de 13 anos de idade. E, com isso, quem é que vai para as páginas da Playboy? Quem é que vai começar a ser muito mais assido a essas revistas? Nossos adolescentes. E aí, a gente volta para a pergunta, né? Como é que isso afeta a vidinha deles, os impactos na vida dele? Como que, quais são os sinais que os pais podem perceber dessa sexualidade aflorando e o que eles devem fazer? Bom, eu, particularmente, nos artigos que a gente lê e observa em relação à sexualidade precoce, a gente pode observar que, quando a criança é esclarecida, ela não comete certos erros. Então, quanto mais cedo você, pai, falar para o seu filho sobre sexualidade, você não vai falar, a mamãe tem vagina, papai tem pênis. Aí você vai explicar o que um e o outro fazem. Não. Ele vai perguntar, mamãe, você tem vagina? Sim, querida. Ou sim, querido. Mamãe tem vagina. Ok. É isso que ele quer saber. Daí você, ele vai sempre perguntar, você sempre responder. Porque quando a criança tem uma explicação, quando ela recebe a informação, ela pode transferir essa informação correta, e ela vai aprender, e ela não vai produzir, reproduzir, o que o outro, que não seja os seus pais, estejam ensinando. Alguém vai responder a pergunta dela, né? Alguém vai responder. Se não for o pai e a mãe, alguém vai responder, né? E a gente precisa ensinar. Se você não ensinar, os artigos dos Estados Unidos alegam, dizem que a criança, quando ela é ensinada, ela não se relaciona sexualmente com 13, 14, 15 anos. Quanto mais eles aprendem, mais tarde eles vão se relacionando. A média é em torno de 17 a 18 anos, não de 13 a 15, como tem acontecido com a gente. A gente acaba se esbarrando naquela pergunta anterior em relação à questão da socioeconômica, né? Quer dizer, se você tem uma família onde a educação é a base, primeiro é que não existe a proibição. A proibição exclui o diálogo. Onde há proibição, não existe diálogo. Onde não existe diálogo, existe a violência. E aí o que você tem é a repetição da violência, né? Sendo ela explícita ou sendo ela oculta. Quando você tem a educação, você tem a reflexão, que é o que você estava dizendo aqui, que a conversa, o diálogo, produz a reflexão. Então, o processo, a maior perda que existe em relação a isso que a gente chama de sexualidade precoce, e na verdade não é sexualidade precoce, nós estamos falando de erotização precoce, e a sexualidade, ela está presente na vida da criança, do adulto, do adolescente, de todos eles. Nós estamos falando da erotização. Então, o que acontece, a diferença entre essa criança de 13, 12 anos, e esse outro adulto, é que a criança, quando ela beija, e a gente já foi criança, a gente já brincou de salada mista, a criança, quando ela está dando selinho, ela está fazendo a experiência, e não a erotização. O adulto, quando beija, não beija como criança. O adulto que beija, ele beija em busca de uma erotização. Então, o que produz? Quais são os sinais que mostram a mudança dessa criança? A psicanálise vai pontuar que um dos principais sinais, Celeste, é a questão do narcisismo. Eu sempre brinco com meus filhos assim, minha avó, que Deus a tenha, que minha avó já faleceu, que quase nem estudou, mas me dizia, olha com quem tu anos, que eu digo quem tu és. A psicologia, ela ensina que eu sou aquilo que eu atraio. Então, quem é o grupo dessa criança? Quem é o grupo do meu filho? Eu fico assim, boquiaberto, quando eu vejo pais que não conhecem o grupo com que os seus filhos andam, e não sabem nem por onde os seus filhos andam. Então, o principal sinal, quem são as pessoas que andam com o meu filho? Porque essas pessoas influenciam ele. Segundo, o que ele está lendo? Porque a leitura influencia também. Nós estamos numa geração de filhos criados pela TV. Quer dizer, o que ela está assistindo? São as malhações da vida? Então, se prepara para você ter problema. Se prepara para malhar. Pois é. É a TV Boas Novas? Então, o programa é bom. Cabeça para cima, então deixa ele lá. Está antenado, então deixa ele lá. Agora, não é isso? Então, assim, a atenção, ela não somente é um fator de uma pesquisa americana, como a Adriana colocou muito bem claro aqui, mas é também um preceito bíblico. Quando você pega o êxodo, ensina o teu filho andando com ele, caminhando com ele, deitando com ele. Então, é ainda o papel, é ainda, eu até falei isso na escola dos meus filhos, é ainda o papel dos pais a educação. Eu não abro mão desse preceito. Às vezes a escola quer entrar naquilo que é o teu papel, eu falo, não, espera aí, tem ainda, eu acho que eu acabei de descobrir que eu sou mais dominador do que a Adriana. A Adriana quer a senha, eu já questiono o porquê da senha. Minha filha tem, eu falo, o que é isso? Que negócio é senha? Porquê da senha? Está com medo de ser roubado? Para que a senha? Para que a senha? Para que a senha? E lá, para que a senha? Eu acho que eu sou mais dominador do que você, Adriana. Então, os sinais, eles estão aí. Nós é que perdemos a capacidade de ler. Quando a criança está mais preocupada com o seu corpo, quando a criança traz um rendimento escolar muito baixo. São vários sinais que a gente aqui não está sendo. E eu acho que a falta do conhecimento é um problema de sério. E, biblicamente, a gente vê o quanto, às vezes, a Bíblia fala do quanto o conhecimento é importante. O quanto nós pecamos pela falta do conhecimento. E a gente vê que, assim, tanto os pais não têm conhecimento daquilo que os filhos fazem, quanto os filhos, muitas vezes, não têm conhecimento do que estão fazendo. E quando vão aos pais ou quando buscam esse conhecimento, muitas vezes, eles vêm de forma errada. Vêm pelos outros ou os pais acham que não querem falar sobre aquilo, reprimem. Não, isso não é assunto para você. Como assim? Isso precisa ser assunto para ele, contextualizado, na idade que ele tem. Mas ele precisa saber. E a gente vê o quanto os desastres vão acontecendo pela falta do conhecimento. E isso que você falou é muito importante, doutor. Saber com quem seu filho está andando. Os pais não conhecem os amigos dos filhos. Os pais não sabem com quem as crianças estão brincando. Por quê? Porque dá trabalho isso. Levar um amiguinho para a sua casa, preparar o lanche, ver que vai bagunçar tudo. Isso dá muito trabalho. Mas é melhor estar em casa, né? Melhor estar em casa do que estar onde você não sabe. Deixa bagunçar, depois arruma. Mas não há essa disponibilidade. E quando esse pai, essa mãe, sabe qual é o grupo? Como fazer? E se nesse grupo, esse grupo não é conveniente, como fazer essa mudança? Eu quero fazer logo duas perguntas. É, se tem uma outra pergunta que é assim. Se uma criança, por exemplo, uma criança de 10 anos, 10 anos é criança ainda, tá? Adolescente a partir de 12, viu? 10 ainda é criança. Se uma criança de 10 anos, por exemplo, ela assistindo televisão, como sempre assiste, de repente ela vê um beijo ali na televisão, e ela vê aquele beijo e ela sente alguma coisa, né? Ela se sentiu tocada. Tem um sentimento ali que ela não sabe muito explicar. Às vezes procura o pai, procura a mãe para conversar sobre isso. Como é que deve ser a atitude desse pai, dessa mãe? porque essa criança ela pode procurar para conversar, ou ela pode gostei disso, vou fazer a mesma coisa para ver se repete, né? Porque ela gosta da sensação. Como lidar com essas coisas? A teoria psicanalítica vai falar sobre a sublimação, né? Ver e sentir, ela sente desde que nasceu. Eu não sou mãe, vocês são mães, né? Você é pai, para com isso. Não, mas é que a questão da teoria psicanalítica fala do amamentar. O menino, quando ele vai amamentar, Freud diz que ele já sente a excitação no ato do amamentar. Então a sexualidade já está lá, como eu falei, desde a hora que ele acordou. Ele viu o beijo, ele sentiu alguma coisa, eu tenho um filho de 11 anos, que ele, a primeira vez que ele viu, ele era bem novinho, viu uma situação dessa, ele falou para mim, para minha esposa, eu senti um frio aqui, minha barriga. E a gente ouve isso, né? Vocês deram leite quente para ele. E ele falou assim, cochichando e tal. Agora, volta a falar de novo, né? Como lidar com isso? A importância do pai e da mãe estar preparado para lidar com isso, é importantíssimo explicar, conversar com os filhos, mas usando a linguagem da criança, em terapia a gente sempre vai falar com isso, né? Inclusive, quando a gente lida com a criança, a gente até pergunta qual o nome que ele dá para os órgãos genitais. Pois é, porque eu vou lidar com a criança com o nome que ela dá para aquilo. Então, eu preciso saber respeitar a linguagem da criança e eu preciso também, aí entra a outra questão, estar preparado para isso. Eu não posso usar aquilo como anormal, não posso dar demasiada atenção para aquele fato, mas também não posso deixar o largo. Então, o que falta, Celeste, na verdade, é a preparação dos pais. A preparação dos pais. Agora, como é que esse pai está preparado cada vez mais eles são pais mais novos? Vai estar preparado para quê? É verdade. Eu estou atendendo uma senhora, até está falando com a minha esposa, que a filha dela ficou grávida agora aos 11 anos de idade. Ela não sabe lidar com a filha e eu falei assim, e como se a senhora que é mais velha não sabe lidar com a sua filha, como a senhora acha que a sua filha está lidando com essa situação? E a gente vê, por exemplo, mães confusas nessa situação de como lidar, mas que também tiveram uma vida sexual iniciada muito cedo e agora elas estão desesperadas porque essas meninas estão começando essa vida sexual muito cedo, ela só sofreu consequências por conta disso e elas ficam, como é que eu vou fazer para elas não viverem as mesmas coisas que eu vivi? E em contrapartida, muitas vezes, vendo uma casa uma começando a vida sexual muito cedo, outra com uma repulsa muito grande e essa mãe não consegue se colocar, mesmo tendo tido a mesma experiência que de certa forma facilitaria ela passar essa vivência para a filha. Mas eu acho que você tocou num ponto interessante porque pessoas de gerações anteriores acabam sentindo culpa, muitas vezes, da iniciação sexual muito cedo e não trabalham bem essa culpa para poder hoje tratar isso com os filhos. Essa culpa hoje, ela já não existe. Na verdade, é bem diferente. Entra num outro patamar esse início de vida sexual mais cedo e aí começa esse conflito de gerações. Na verdade, eu acho que a culpa acontece até para o avô ou para a avó. Ela fica se culpando meu Deus, onde eu errei? Para mim, a filha hoje com 11, 12 anos e está grávida. Aquela adolescente, ela não tem a culpa. E uma coisa que a gente precisa também pontuar que você pode trazer para o adolescente é uma coisa que, como eu trabalho muito com educação de pais e filhos em relação à sexualidade, me preocupa muito os pais que dormem com seus filhos no quarto. As pessoas falam assim, mas não tem nada a ver. Você sabe que quando você está se relacionando sexualmente, você libera, tem a liberação dos feromônios? A criança, ela é bebê, ela só tem 3 meses. Você tem a liberação do feromônio. Aquela criança de 3 meses, ela vai sentir o feromônio que você está liberando, mãe. E aí, ela vai, futuramente, pode reproduzir de alguma maneira. Você pode fazer com que essa precocidade venha por conta desses casos também. Ou você tem a criança com 5, 6 anos dormindo, você acha que ela está dormindo 5, 6 anos. Estou cansada de ouvir criança de 6, 7 anos. Tia, minha mãe acha que eu estou dormindo, eu vejo tudo. E aí, ela sente prazer, ela erotiza, porque ela está vendo o pai e a mãe se relacionar sexualmente. e aí não consegue até separar os tempos, os momentos, etc. Queria dizer, eu já preciso ir para o nosso intervalo, vou para o nosso último intervalo e a gente vai voltar para comentários finais a respeito disso, tá bom? Do tempo que a gente está falando, porque hoje a gente tem música ao vivo. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.